Olá, meus ilumináticos! Hoje eu vim com uma tag que é sem fatos sobre mim que você não conhece, tá? Pior que eu gravei a tag 50 fatos, fiz as 50 perguntas, quando chegou no final foi que eu percebi que eu já tenho essa tag no canal e a tag que o Andrei e a Liliane pediu foram as 100 fatos sobre mim que vocês não conhecem. Então vamos conversar porque são 100 perguntas e eu demoro muito pra responder, tá? Vamos lá! Primeira, você dorme com as portas do seu armário aberto ou fechada? Pronto, Andrei, eu vou dar a resposta que tanto você me perturba no Facebook. Gente, eu tenho um trauma de guarda-roupa, então eu durmo com a porta do guarda-roupa fechada. Não me pergunte por que eu faço isso, tá? Mas eu não consigo dormir se a porta do guarda-roupa estiver aberta. É trauma mesmo de infância. Dois, você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Não! Nunca levei. Três, você dorme com o seu dedão dobrado pra dentro ou pra fora? Eu não durmo com o dedão, tá? Quatro, você já roubou uma placa de rua? Já! Cinco, você gosta de usar potes, kit? Não sei nem o que é isso. Potes, kit. Não sei o que é isso, tá? Você acorda... Você corta os cupons, mas depois nunca usa... Nunca cortei cupons. Sete, você prefere ser atacado por um urso ou em chame de abelhas? Eu prefiro um urso porque eu tenho alergia a abelha. Peraí, amor, tá passando a câmera. Oito, você tem sardas? Não. Dez, qual a sua maior neura? Minha maior neura? Palhaço. A gente tem o medo de palhaço. Palhaço. Eu tenho neura com palhaço. Você já contou os seus passos enquanto você andava? Quem nunca fez isso? Quem nunca andou contando os seus passos? Doze, você já fez xixi na floresta? Não. Mato conta com floresta? Não. Você já acampou? Já acampou hoje? Já. Então, já foi numa floresta. Não foi não ter floresta, foi mato. Salvador não tem floresta. Tem mato. Tem mato. O interior não tem floresta? Tem roça. Conta com floresta? Não. Enquanto faz cocô... Enquanto fazer cocô na floresta... Eu nunca mijei na floresta. Quanto mais fazer o número dois... Roça no conto é como floresta. Tá? Você dança mesmo se não tiver música? Depende do lugar que eu esteja. No banheiro. No banheiro eu canto, danço, pulo. Desce música, o mesmo canto. Você mastiga suas canetas e lápis? Claro. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Saco! Ele chega a rir. O que você acha de homens que usam rosa? Lindo! Pena que o meu não tem uma camisa rosa. Eu sou bicho. Não tem um preconceito a ninguém. Oxi, gente. Você ainda assiste desenhos animados? Claro. Oxi. Onde você enterraria um tesouro escondido? E se você teve algum? Nunca tive um tesouro. E onde eu enterraria? No quintal de minha mãe. Tá pertinho de mim. O que você bebe... O que você bebe com o jantar? Ou refrigerante ou suco? No que você mergulha um nugget de frango? No que você mergulha um nugget de frango? No ketchup? No ketchup? Qual é a sua comida favorita? Lasanha! Quais os filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Código da 20. Tá? E qual é o outro? Que eu amo, que eu adoro, que eu esqueci. A bagaça do nome do filme. Ah! Os Meninos de Juda. Assistam, gente. É maravilhoso. É sobre um... Tipo um orfanato. Um lugar que os monges ficavam. É maravilhoso esse filme. Tá? Eu acho que é isso. Os Meninos de Juda. Ah... Me perdi. Cadê, 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 cadê? Ah! Aqui. Última pessoa que você beijou. Ou beijou você. Meu marido. Ele tava lá embaixo me enchendo de beijinho. Alguma vez você já foi escoteiro? Não. Eu batia nos escoteiros. Diferente. Você posaria nua em uma revista? Você deixa, amor? Eles se pagarem, eles deixam. Então, sim. Mostrar minhas banhas. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? No ano de 1990. Que eu escrevi uma carta no papel. Você pode trocar o óleo de um carro? Não. Já obteve uma multa? Não. Alguma vez ficou sem gasolina? Eu não tenho carro. Não. Deixa eu ver... Ah! Ti, por favor, de sanduíche. Queijo e presunto. Eu não como hambúrguer, gente. Eu tenho um trauma de hambúrguer. É... A melhor coisa para comer no café da manhã? Crepioca. E pum! Qual é a sua hora de dormir? Uma, duas, três da manhã ultimamente. Você é perigoso? Depende. Perigoso. Quando você era criança, o que você vestia para o Dias das Bruxas? Aqui no Brasil não existe Dias das Bruxas, tá? É todo dia. Não é um dia só. É todo dia. Qual é o signo astrológico chinês? Qual o meu signo astrológico chinês? Acho que é porco. Por isso que eu sou comerense. Quantos idiomas você fala? Eu não consigo falar o português. Imagine outro idioma. Deixa aqui. Você tem alguma assinatura de revista? Não. Gente, eu não gosto de ler. Ai, deixa eu ver aqui. Quais são os melhores Lego... Os... Longs Lincoln... Quais são os melhores Lego? Não sei. 43. Você é teimoso? Não. Não. Eu sou teimoso, amor? Vezes em quando. É isso de vez em quando. Quem é melhor? Faustão ou Silvio Santos? Não assiste nenhum dos dois. Você já assistiu alguma novela? Já. Sou viciada em novela. Do SBT. Marvela Mexicana. Você tem medo de altura? Tem. Você canta no chuveiro? E como? Você... Você dança no carro? Eu não tenho um carro, gente. Como é que eu vou dançar no carro? Alguma vez usou uma arma? Não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Nunca. Ninguém nunca me fotografou. Eu mesmo me fotografou. Eu vou tirar você. Muito fotografado. Você acha que as músicas são legais? Depende das músicas. Porque essa tal de meu pau te ama, ninguém aguenta mais. Natal interessante? Depende. Tipo favorito de torta? Morango e chocolate. O que você queria ser quando era criança? Eu queria ser marinheira. Você acredita em fantasma? Sim. Já teve um sentimento de déjà vu? Já. Toma vitaminas diárias? Não. Usa chinelos? Dentro de casa são descalços, né? Na rua eu uso chinelo. Usa um roupão de banho? Não. O que você usa para a cama? O que você usa para a cama? Camisola, babidol. Nua. Segundos agora. Aí, continua. Primeiro show de Belo. Walmart, Target e Keymart. Walmart. Nike ou Adidas? Nike ou Adidas? Nike. Cheetos ou fritos? Fritos. Os amendoins ou sementes de girassol? Amendoins. Já ouviu falar do grupo de Três Binha? Três Binha? Não. Já teve algumas aulas de dança? Já. Eu dava aula de Zuki. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Não. Você consegue enrolar sua língua? Não. Já ganhou um concurso de soletração? Não, gente. Eu tenho língua presa. Você já chorou porque você estava feliz? Sim. Possui algum disco de vinil? Tinha. Vendi tudo. E uma vitrola? Não. Você utiliza incenso regularmente? Não. Já se apaixonou? Eu estou apaixonada. Quem você gostaria de ver em um show? Eu queria ir para o show agora de... Ana Carolina, tá? Ai, 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 me perdi aqui. Aqui, ah. Chá quente ou chá frio? Nenhum dos dois. Eu odeio chá. Chá ou café? Café. Açúcar adoçante? Açúcar. Você sabe nadar bem? Não sei nadar. Você consegue prender a respiração sem segurar o seu nariz? Não. Você é paciente? Pula essa. DJ ou banda? DJ ou banda em um casamento? DJ. DJ. Já ganhou um concurso? Já. Já fez alguma cirurgia prática? Não. Quais são as melhores leitonas pretas ou verdes? Verdes. Você faz tricô ou crochê? Não. O melhor lugar para uma... Para uma lareira? Vixe. No quarto. Você já viajou para fora do seu país? Não. Que lugar pretende conhecer Cancun? E bora, bora. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? História. Você esperneia até conseguir as cores do seu jeito? Não. Você tem filhos? Tem. Você quer ter filhos? Não. Qual é a sua cor favorita? Roxo e preto. Você sentir falta de alguma coisa da sua infância? Sim. Você inventa? Às vezes. Gente, essa foi a tag sem coisas que ninguém pergunta sobre mim. Tá bom? Espero que tenham gostado da resposta. Algumas respostas não tive como responder. Não tive como responder porque realmente não faço. Tá? E algumas não tem aqui no Brasil. Tá bom? O bonitinho deveria ter me mandado as perguntas certas. Mas ele mandou eu procurar no site. Ô coisa fofa. Então é isso aí. Até que vocês me pediram. Até o próximo vídeo. Amor. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Você quer ser a Mir Brasil modelo? Mir Brasil, amor. Tá bom. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau.